E aí meus amigos, tudo bom? Então, tô fazendo esse vídeo aqui por uma necessidade. Uma necessidade de quê? Uma necessidade de responder a algumas pessoas que, ou por má fé, ou por babaquice mesmo, ou por burrice, não entende a questão de gravar vídeos dentro do carro. Vou dar alguns fatores por que eu gravo vídeos dentro do carro. Eu gravo vídeo dentro do carro pela acústica, tá? A acústica do carro é muito bom pra quem grava vídeos só no celular. Eu não tenho microfone nenhum, isso aqui é um fone de ouvido, tá? Não é microfone. Não tenho microfone nenhum, eu gravo do meu celular, do iPhone. Ele fica colocado aqui no suporte de celular, que eu vou mostrar pra vocês já já. Ele tá aqui nesse suporte. E as pessoas sempre ficam falando, ah, por quê? Isso é um perigo, você tá dirigindo e tá gravando vídeos e tal. Gente, vamos pensar aqui um pouco. Vamos botar a cabeça pra funcionar. Se tivesse uma pessoa aqui do meu lado, não tem agora, tá? Mas se tivesse uma pessoa aqui do meu lado, eu posso continuar, eu converso com a pessoa aqui, ó, dirigindo. Normal, como você dirige seu carro, sem precisar de estar filmando nada. Você não dirige seu carro numa boa, né? Aqui, ó, tô mudando de faixa e tal, numa boa. Eu converso com a pessoa que tá do meu lado aqui, com piada. Aí tem umas pessoas que ficam falando assim, não, porque você não fica com a mão no volante o tempo todo. Meu amigo, quem é? Quem é esse Ayrton Senna que dirige o tempo todo com a mão no volante? Assim, deixa aí. Quem é? Será que você não tira a mão do volante pra coçar a cabeça? Você não tira a mão do volante pra fazer assim? A outra mão tá aqui. Você não tira a outra mão pra fazer assim? Você não tira a outra mão pra pegar um copo? E beber? Mas sempre existe uma anta que chega e fica, é, porque é perigoso. Tem que parar de gravar, gravar no carro e não sei o quê. Esse aqui é o seu porte do celular que eu tô usando. Ó, eu ponho o celular aqui e converso com você, com ele ali. Entendeu? Tudo que eu preciso pra questão de segurança está sendo obedecida. Olha aqui, ó. Fone, ó, o cinto de segurança, tá bom? Quando eu vou falar no telefone, eu uso o fone de ouvido, tá bom? Pra falar no telefone. O celular está num suporte aqui, tá? Vou mudar de faixa novamente pra vocês verem que não há problema. Ó, vou mudar de faixa, ó. Mudei de faixa, ó. Ó, mudei de faixa. Algum problema? Não, não há problema. É a mesma coisa de ter uma pessoa sentada aqui do meu lado e eu estar conversando com a pessoa. Eu não fico o tempo todo olhando pro celular. E mesmo que eu olhe, eu não posso olhar um outdoor ali fora. Eu não posso... Rapaz, meu olho tá ali, ó. Eu tô dirigindo e olhando pra estrada, não há problema algum. Então isso é pra responder. Esse bando de gente babaca. Ou é babaca, ou é só pra perturbar, que vem escrevendo aí, mandando mensagem. Ah, que não sei o quê, que você não pode gravar dentro de carro, que é perigoso. E papapá, gente, vá caçar emprego. Eu sou de maior, eu sou um pai de família, eu sei o que eu faço. Tá, eu não tô com o celular na mão. As minhas duas mãos estão aqui, ó. Eu posso usar elas no volante. Posso usar só uma. Tá, eu posso colocar as duas mãos aqui embaixo do volante. Tá, o volante tá aqui, ó. Ó, tá vendo aí, ó. Ó o volante mexendo, ó. Ó, tá vendo? Tá aqui embaixo. É porque não sai. Olha aí, ó. Ó, olha que legal. Posso colocar a mão aqui. Então, para de falar asneira, gente. Se você não tem nada para comentar nos vídeos, passa batido. Não comenta, não gosta, não comenta. Mas não fique enchendo o saco, não. Tá? E vou dizer mais. Aqui nos Estados Unidos, não sei se em todas as cidades, mas na grande maioria das cidades, você pode comer dirigindo. Tá? Você pode comer dirigindo. Eu posso pegar aqui um sanduíche. Eu dirijo aí, ó. A gente passa do lado de pessoas comendo sanduíche. O cara com sanduíche aqui, ó. Põe ketchup e come numa boa. Ó, você sabe por quê? Porque aqui é o seguinte, a responsabilidade é sua. Se você bater, meu amigo, o problema é seu. Você vai se virar com a justiça. Agora tem que ficar ouvindo um bando de gente babaca, que não sabe nada da legislação dos Estados Unidos, que vem me encher o saco. Rapaz, tem coisa pior do que aquelas telas de DVD aqui no carro. Tem um monte de carro aí que o cara coloca o DVD aqui, ó. A tela de DVD fica aqui, ó. E o cara fica assistindo filme e dirigindo. A polícia para e não acontece nada. O cara tá dirigindo numa boa. Não é contra a lei. Se o cara bater, aí ele vai se ver com a lei. Aí fica um bando de babaca aí me enchendo o saco. É porque quem grava isso de carro é perigoso. Gente, perigoso é você ficar me enchendo o saco. Isso que é perigoso. Tá bom? Então, beleza. Isso aí é só um vídeo só para poder explicar para esse tanto de gente que não tem nada o que fazer, que fica enchendo o saco, falando uma coisa que é óbvia, tá? Enfim, um abraço, valeu.